Música Saímos de Ouzazate rumo ao deserto de Efraú. Sua viagem vale muito a pena. Fizemos o caminho das Mil Cabas. Chegamos agora nas Gargantas do Toudra. Além disso, também passamos pelo Vale do Toudra. Música A partir da cidade de Efraú, a gente pega um 4x4 rumo ao deserto. Faltam cerca de 60 quilômetros. Música A chegada do deserto se deu por meio de dromedário, o que deixa a experiência ainda um pouco mais romântica. Música Depois do silêncio, deu lugar a uma festa típica marroquina. Música 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 Depois da festa, outra vez o silêncio tomou conta do lugar, em acomodações bem aconchegantes em tendas. Música 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 Música